Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria, salve Maria. Boa tarde para você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à Hora da Misericórdia, nesta terça-feira, vamos cesar, vamos clamar a Divina Misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre o mundo inteiro, a Divina Misericórdia de Jesus. Jesus, já faço o convite para você colocar suas intenções, o seu pedido de oração, vamos colocar aqui aos pés de Jesus misericordioso, que os raios da misericórdia alcance a todos nós neste momento. Rezemos por todas as famílias, pela paz no mundo inteiro também, por todos que sofrem agora, os desempregados, doentes, pelo Papa Francisco, pela conversão dos pecadores também, por todos que agora estão conosco, reunidos em oração, colocando as suas intenções, saiba que estamos aqui sempre rezando por você, por suas intenções, então coloque as suas intenções aqui pelo nosso chat ao vivo e também pelos nossos comentários, tá bom? Queremos cesar por você, vamos cesar? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços pelatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiam céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, você que rezou comigo nesta tarde de terça-feira, o terço da divina misericórdia. Desejo para você um bom final de terça-feira e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às três horas da tarde, quarta-feira, para rezarmos mais um terço da misericórdia. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.